Já começando a gameplay aqui em Berlim, ó, o adversário passou a vez, galera, deu a saída, não caiu exatamente nada, então a gente vai tentar vencê-la aqui agora, deixa eu ver o melhor jogo que eu posso tá pegando, tá bem trancado, na verdade, esse jogo, né, a gente vai optar pela listrada mesmo, tentando abrir mais esse jogo, ou piorando de vez, né, realidade, o melhor é o pior, minha gente. Olha só, situação dele, ó, as bolinhas aqui não tá muito legal, não, tá travadinha, agora sim, seguinte, 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 seguinte agora, olha aí esse planejamento, se liga, vou pegar a amarelinha, a vermelhinha e vou deixar por último essa verdinha, planejamento rápido, galera, deixando uma partida super rápido, só nas manhas, agora sim, aqui não vai ficar bem posicionado, não, o que que eu vou fazer? eu vou botar ela pra subir, né, pra ela ficar posicionada bem melhor, tô aqui de efeito pra cá, que eu posso pegar a oito no, a oito no meio, né, agora sim, rotação não tá travada, querendo atrapalhar nosso planejamento nossa gameplay contra esse adversário bola dele não atrapalha a visão de jogo aqui da jogadora não, viu mandando um adversário mandando um adversário pra casa com estilo, meus amores com estilo, que é com estilo que a gente joga aqui na mesa de Berlim e faz uma gameplay de qualidade peguei os man vou sair daqui a pouquinho, gente eu acho que vai sair um chiado no vídeo, porque tá chovendo muito galera, época de São João aqui, tá chovendo muito aí eu me arrumei agora de noite vou sair vou lá na minha vó e resolvi gravar esse conteúdo essa gameplay rapidinha aqui pra vocês pra tá postando no meio de semana mesmo então eu espero, gente, que vocês fortaleçam muito aí nesse vídeo porque eu também já percebi que quando eu posto vídeo conteúdo no meio de semana o YouTube, ele não entrega completamente é por isso que eu opto mais postar no final de semana entendeu? que ele entrega muito bem pra os inscritos assim, entrega pra 50% dos inscritos geralmente os inscritos que são ativos aqui no canal, né? eu não entendi acho que derrubou a noite eu fui nem prestei atenção, gente acabei nem prestei atenção vou clicar aqui em mais uma partida na mesa de Belém que tá caindo um torote chuva, tá um friozinho bem gostoso inclusive então eu peço muito que você oxe três vezes sem saída só joguei naquela outra porque a saída veio pro adversário e ele não derrubou nada e passou a ver isso pra mim mas tô tendo muita dificuldade pra pegar a saída aqui na mesa de Belém vocês já perceberam, né? o evento também tava do mesmo jeito eu não sei como no vídeo anterior eu ainda consegui pegar duas saídas seguidas meio que burro ali o sistema do 8-Bal-Pol passou a saída pra gente amores se vocês quiserem comprar itens aí do 8-Bal-Pol com precinho, ó excelente melhor preço do Brasil me chama no WhatsApp que tá rolando promoção de itens essa semana principalmente de fichas, tá? fichas, notas, tacos tem de tudo na loja pra você conferir a minha loja de itens clica nesse link aqui, ó e fala diretamente comigo eu explico bem direitinho como é que funciona total suporte no WhatsApp, tá? total suporte no atendimento então eu aguardo o teu contato, jogadores saída que veio do adversário galera, assim não, por incrível que pareça hoje, eu passo aqui embaixo na tabela fina da fina da fina assistindo a ação tabela super fácil porém ele tem que posicionar muito bem aí ele tem que fazer um posicionamento bom essa roxa não passa aqui não ela passa aqui não, gente não ela vai bater na oito nossa, passou bonito nossa não passava na minha visão de jogo na visão de jogo dele passou muito bonito que caos que eu vou perder que eu vou perder dessa forma pra esse adversário falei o que pra vocês? eu falei o que pra vocês? que essa oito passava aqui embaixo uma tabela fina da fina deixa eu mandar aqui um emoji, velho eu tinha organizado uns emoji uns emoji não um chat nessa conta mas não tá nem aparecendo galera sem oportunidade nenhuma de jogar aqui mas a saída é minha na próxima ele roubou minha saída praticamente né tá com sequência de três agora mas a gente não desiste a saída agora é nossa e a gente vai amassar o aniversário na mesa de Berlim confiança tem que pensar positivo né gente tem que pensar positivo se pensar negativo aí a pessoa acaba perdendo e acontece de tudo na mesa infelizmente é a realidade do oito balto meus amores bom aqui eu posso optar pelas listradas tá muito ruim gente tá ruim tá ruim de verdade esse jogo aqui vou falar pra vocês tá péssimo mas a gente vai tentar afastar ali esse joguinho a gente vai tentar afastar logo deixa eu tirar logo essas bolas daqui é o seguinte eu tenho um oito ali pra afastar a azul também tá nada legal galera já vai dar tiro a dele é normal tá bom tá bom meu filho mande marinhão mande marinhão tirou a dele gente sim situação tá essas coisas todas pra jogadora não vou contar pra vocês que a gente faz o que pode que a gente faz o que pode tentar ganhar aqui desse aniversário com essa verguinha eu consigo separar lá será que eu consigo separar lá efeitos são pra trás aqui que risco ixi eu sabia que eu ia de branca eu imaginei que eu ia de branca era pra ter usado efeito lateral mesmo mas tava muito arriscado eita que jogada feia da peste pensamento positivo mas deu tudo errado gente nessa partida deu tudo errado parecia tá fácil mas nem tanto a oito ficou muito grudada não foi na bola dele sem dar muita chance assim pra mim já era já era cara deu ruim pra jogadora eu imaginei que eu ia de branca ali gente ainda eu vi que eu ia de branca mas a gente quer arriscar às vezes numa jogada sabendo da consequência dela é só assim às vezes porque se a gente não arriscar não sabe se vai acertar ele ainda vai mandar a tabela pra separar mas não deu muito certo não ixi eita peste olha o que ele fez aqui o tipo de jogada que ele deixou aqui pra mim tem muito o que fazer não tem muito o que fazer mesmo é assim gente arriscando arriscando que a gente sabe se vai acertar eu vou arriscar uma dupla aqui agora vou arriscar numa dupla olha essa dupla se acertar acertou agora o efeito aqui efeito pra trás tá todoinho pra trás que dupla bonita foi essa minha gente fala o que pra vocês a gente tem que arriscar se a gente arriscar a gente não sabe se vai acertar e o resultado de arriscar às vezes é muito satisfatório que é isso aqui que aconteceu galera passava normal passava normal assim mas correndo risco da branca bater na borda voltar e pegar na oito e acabar não passando lá no meio né dando errado eu preferia arriscar na dupla mesmo e foi uma dupla simplesmente excepcional top demais galera vocês gostaram vocês gostaram se você gostou desse vídeo deixa o like pra fortalecer eu fico muito grata deu uma vacilada aqui no planejamento fiz uma merdinha uma cagada naquela jogada mas isso faz parte do oito bobo é com os erros que a gente sempre aprende ninguém é perfeito todo mundo erra